Pois é, Luciano, aí você ensinou lá a instalar o Grafana, mas aí eu não tenho esses negócios aí que estão na sua tela não, como é que eu faço, cara? Então, bom, hoje vamos ver como é que faz para configurar os computadores para você monitorar pelo Grafana, tá? Então, no vídeo passado eu ensinei como instalar o Grafana, a parte de servidor, a parte que você vai fazer esse site, né, para você acessar, então seria o servidor, o servidor para você poder acessar, mas agora esse servidor tem que entrar em algum lugar e procurar informação de alguma maneira, essas máquinas que você quer, para poder ser monitorada. Então, solta a vinheta aí que eu vou ensinar como é que faz. Bom, nós colocamos o Grafana, na verdade eu tenho que só fazer algumas considerações para vocês aqui que não influenciam nem no primeiro vídeo no que foi feito, muito menos do que eu vou fazer agora, mas houve uma grande reformulação dos meus servidores em casa, então, se vocês verem algum IP diferente, alguma coisinha assim, algum detalhe pequeno diferente, não se assustem, tá? Eu tive uma mudança muito grande aqui nos meus servidores, então, alguma coisinha pode estar diferente, principalmente essa questão sobre IP, localizações, nomes e etc e tal. Então, vamos lá, eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu já tenho aqui, no caso, vocês estão vendo aqui o próprio servidor configurado, um deles, né? Então, eu tenho aqui mais servidores, na verdade, presta um pouco de atenção, então, eu tenho um servidor, dois, três, quatro e cinco, né? Só que eu tenho aqui vários, vários Grafanas, vários dashboards diferentes. Eu estou com problema em alguns deles, eu não sei o que aconteceu, tá bom? Mas, pelo menos, quando eu testei e coloquei, funcionou e eu tinha mostrado muito deles, pena que não está funcionando mais, eu não sei porquê. Mas, não devem conversar com vocês, o meu fato aqui é que tem uma complexidade um pouquinho a mais, às vezes. Então, está aqui, né? Os servidores são todos aí, são vários servidores. E tudo que você for fazer aqui, você tem que fazer para cada um deles. São somente servidores Linux, eu não sei se isso tem como ser feito no Windows. Eu acho que sim, mas eu não sei como fazer. Talvez, se você fizer os mesmos passos no Windows, funcione. Eu não testei, não vou testar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é conectar na minha máquina. Correto? Conectei, vi a SSH, eu não sou de mais que isso, porque na máquina eu só vou instalar dois programinhas, editar dois arquivinhos e criar um banco de dados. Mas, somente criar, então é bem fácil. Mais uma vez, eu já fiz o meu, então, vocês têm que deixar como o meu está e vão ter que ver qual é a diferença de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, eu vou dar um sudo apt, get install menos y e vou colocar influxdb. Influxdb-client e collectd, tá? Só isso. Dá um enter aí. O meu vai dizer que já está instalado, porque já está instalado, está funcionando. Inclusive, essa máquina que eu estou entrando agora é aquela primeira que vocês viram, tá? Correto? Então, tá bom. Coloquei o influxdb. E agora? E agora? Estariam os dois programas, aliás, né? Então, agora eu vou entrar no influxdb aqui. Perdão, só influx. Nós vamos dar um comando aqui, que é create database collectd. Teoricamente, você pode colocar o nome que você quiser, aonde está collectd. Então, create database, o que você quiser. Eu padronizei com o collectd mesmo, só para facilitar a vida, para vocês entenderem. E para mim também, porque eu ia ficar colocando nome demais também. Daqui a pouco você tem que lembrar 500 nomes diferentes que você fez há 500 anos atrás. É complicado. Não vou dar enter, porque eu já tenho criado, tá? Então, dê o enter aí. Não tudo de ponto de vídeo no final, no influx. Vocês podem ver se deu certo o show database, então está ali o collectd. E eu vou dar um exit agora. É só isso. Pronto, criou o seu banco de dados, tá? Instalou e criou. Agora, vamos editar dois arquivinhos, beleza? E preste atenção, porque esse arquivo tem uma coisinha ali que é muito parecida, pode ser uma pegadinha e por esse motivo pode não funcionar o de vocês. Então, o primeiro arquivo, eu vou dar aqui um sudo nanoetc influxdb.conf. Quem não sabe mexer com o nano, vou deixar o vídeo na descrição para vocês poderem olhar lá, correto? Então, eu vou dar um ctrl w aqui, vou procurar http. Ou vocês podem ir fazendo com um setinho para baixo, como vocês quiserem. Eu só tenho preguiça de ficar procurando. E achei aqui http, correto? Vocês têm que deixar exatamente dessa maneira. Descomentar o enable igual a true. Descomentar o bind traço address igual a 8086. Vocês até podem mudar a porta. Eu não quis mudar porque está tudo só na minha rede interna. Não tem acesso à rede externa isso aqui. Vocês podem mudar por questão de segurança se vocês quiserem. Não tem problema. Mas lembrando, essa é a parte que eu falei para vocês que podem confundir. Nós teremos dois serviços e duas portas rodando. Então, cuidado. Essa primeira porta é a porta do influxdb. Tá bom? Vocês podem ir para o que vocês quiserem. Beleza. Agora vamos aqui, então, procurar collectd. Tá? E o collectd também vai ficar dessa exata maneira que o meu está aqui. Você vai descomentar o enable. Ele está igual a falso. Você põe em true. Você vai descomentar o bind address. Ele não vai ter esse endereço. Eu coloquei 8096 só para ficar mais fácil também. Pode pôr 8087. Pode pôr 8090. Enfim, se vocês quiserem. Eu coloquei 8096. A natabase igual. Descomenta e coloca collectd, que é a que nós criamos. Se você trocou o nome lá atrás, troca o nome aqui também. E depois descomenta essa última linha aqui. Typesdb. Só que você tem que modificar ela. Ela não vem assim. Ela vem em userlocalsharecollectd. E acabou. Nós vamos deixar. Usersharecollectd types.db. Então, tem uma modificação aí. Vou deixar tudo isso na descrição como sempre. Não se preocupem, mas tomem cuidado. Segunda coisa. Nessa parte aqui, nós temos ali. Bind address. E agora nós temos a porta do collectd. A porta aqui, o influxdb. E o collectd. Vamos usar para comunicar. Não é a porta do influx que nós vimos lá em cima. Tá bom? Então, ela tem que ser primeiro diferente. E segundo, saibam que não é a mesma lá de cima. Então, a primeira é 8086, a do influxdb. E agora eu vou chamar essa de collectd 8096. São duas portas diferentes. Tá bom? Vamos lá. Nesse arquivo, acabou. Agora nós vamos entrar no arquivo. Sudonanoetccollectd.comf também. E aqui, nós temos outras coisas para fazer. Primeira, aqui em cima. Então, descomenta tudo isso aqui. Tá bom? Põe o seu hostname. Caso você não saiba... Ah, eu não sei o hostname. Tá bom. Pera aí. Então, quem vai pegar aqui certinho? Nós abrimos um terminal. Ou você faz isso antes de abrir o arquivo lá no seu servidor. E digita hostname. Dá um enter. E você vai ver qual é o hostname da máquina que você está trabalhando. Para colocar aqui, né? Fqdnlookup true. O base de non-match, mas descomenta. Pidfile não tem. Quem coloca é isso aí. Pidfile. Então, ele vai estar no varoncollectd.pid, tá? Plugindir descomenta. E o typesdb, mais uma vez, olha bem essa linha. Porque nós temos, na verdade, ela vem assim. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos isso. Nós queremos tirar essa segunda parte. E a de cima, user share local typesdb, como lá atrás. Bom, aí nós vamos agora procurar network aqui dentro desse arquivo. Então, primeiro aqui nesse load plugin network, descomentar. Porque ele vai estar comentado, senão não funciona. E, novamente, vamos procurar network aqui. Que é aqui. E nós vamos descomentar o plugin network. Descomentar essa linha server. Troca o endereço que está aqui, que é o IPv6, pelo v4-127001. IPv67001, tá? E aqui, nós vamos pôr dentro do 96, que é a porta do collectd. Lembra do primeiro arquivo que nós editamos? Era a porta do collectd, não do influx. E nós vamos até o final aqui. Tá vendo aqui onde fecha o plugin? Descomenta também. Terminou aqui. Eu não vou salvar porque eu não editei nada também. Mas, enfim, salvem. Salvem os dois arquivos. E pronto. No servidor, tá pronto. Pode sair, pode fechar. Agora, nós vamos lá fazer o nosso dashboard. Então, aqui no nosso Grafana. Nós vamos vir aqui nessa enganagenzinha. Eu não sei aonde vocês já vão estar dentro do Grafana. Vocês já mexeram para pegar alguma coisinha, mas, enfim. E datasources. Vamos vir aqui em add datasources. InfluxDB, que nós estamos usando. Põe o nome que você quiser aqui. Correto? Aqui você põe o endereço desse computador. Então, htb2.com.br Põe lá o endereço. Por exemplo, 3. Porta. Porta do InfluxDB. Então, no nosso caso, foi 8086. Tá bom? A porta do collectd é de um arquivinho para o outro arquivinho lá só. E acabou. Beleza? Então, aqui é a porta do InfluxDB, 8086. Aqui embaixo, database, collectd. Se você mudou o nome, mude aqui também. Mas aqui é o nome da database que nós criamos. E aí, você vai vir aqui e fazer assim, ó. Save e teste. O que tem que acontecer é, aparece esse verdinho aqui, ó. Datasource is working, tá? Eu só vou deletar porque eu já tenho ela aqui e não preciso, tá bom? Bom, e aí, Luciano, tá criado? Não, não tá. E aí, nós vamos entrar no site do Grafana para pegar um dashboard. Eu não vou fazer um dashboard. Eu não sei fazer dashboard. Não tenho nem ideia de como fazer um dashboard. Então, eu vou pegar da internet. Vou copiar. E aqui dentro do site do Grafana, ó. Grafana.com. Você pode ir aqui em Grafana, dashboards, igual eu vim. Abaixa um cadiquinho aqui. Você vem aqui em datasource.influxDB. Vem aqui em panel type. Coloca o collect... Cadê? Não, não é aqui, não. Perdão. Aqui em category, collectd. Collector, collectd. E nessa hora você vai começar a ver alguns dashboards aqui. Por exemplo, um dos que eu usei, se eu não me engano, é esse penúltimo aqui. É esse penúltimo. É, só que ele não funcionou. Então, vamos testar aí. O que eu preciso fazer pra copiar isso aqui? Tá vendo aqui, ó. Get this dashboard. Tem um número aqui. 4755. Você pode vir aqui e copiar. Você pode vir aqui e dar um ctrl-c. Ou escrever. 4755. Não tem difícil de decorar por 10 segundos. Então, nós vamos dizer aqui nesse quadradinho. Em manage, tá? Import. Import a dashboard. Então, 4775. Viu que tava até ali já que eu já tinha testado, tentado fazer ela funcionar. Nossa, só que não funcionou. E dá um load. Nesse momento. Agora, nós vamos colocar o nome da nossa dashboard. Então, eu vou colocar dashboard do Garcia Explica. E aqui embaixo, ó. Collectd. E arroba influx, tá vendo? Nós vamos aqui escolher qual é o nosso... O nosso... A nossa fonte. De qual computador você quer tirar essa informação. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, o MC. E vamos dar o import. Acabou. Tá aí. Tá pronto. Eu vou ser bem sincero. Alguns dashboards não funcionam. Eu não sei porquê. Eu não consigo entender porquê. Esse era um que eu queria que funcionasse pra testar e eu não consegui. Tá bom? Infelizmente. Então, pode vir aqui em hostname. Só tem all. Aqui, a interface rede. Eu sei que é essa que tá usando. Aqui, o disco. No caso, eu queria todos mesmo. Então, o volume. Eu queria, na verdade, só esses daqui. Intervalo de um segundo, por exemplo. Mas, eu não sei porquê. Hostname aqui não aparece. O que deveria aparecer não funciona. Tá? Vamos supor que funcionou. Eu vou testar o motor que funciona pra vocês. Calma. Vem aqui em cima no... Bom, vamos pôr aqui 5 segundos. Vem aqui em cima nesse bichinho aqui. Save dashboard. E salva. O dashboard. Tá certo? Agora, o dashboard tá salvo. Você pode ir lá no home. Que ele vai aparecer aqui. Então, o dashboard do Garcia Spica. Ele apareceu de novo. Correto? E aí, nós temos a nossa informação aqui. Pois é. Infelizmente, eu não sei porquê que ele só funciona. Eu testei aqui de novo. Meio só que pra ver dar errado. Mas, enfim. Vamos voltar lá pro site do grafo. Vamos procurar uma outra. Esse System Overview aqui. Se não me engano, ele funciona assim. Deixa eu ver se é ele. A gente pode dar o zoom aqui pra poder ver. E mexer. Acho que ficou muito zoom. Não. Eu acho que ele só funcionou também. Vamos ver o que funciona. Luciano. Esse aqui, ó. Service Ramon... 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 Cri... Linux Matrix. Nome esquisito. Tá aí. Esse aqui, ah... Funcionou. E eu gostei também, mais ou menos, dele. Então, tá aqui. Ah, 6696. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou vir em Manage. Vou vir em Import. Vou vir aqui. Colocar o número. Já tava lá também. Vou dar um Load. Vou escrever aqui. Dashboard 2 do Garcia Explica. Quando eu faço isso com vocês, é o seguinte. Olha, olhem aqui. Tá vendo que aqui ele tá... Ah, tá vermelho aqui. Não tá funcionando. Então, você vem aqui. Change o ID. Só coloca... Qualquer outra coisa. Pra não ficar igual. Porque como eu já testei esse, eu acho que eu tenho ele salvo aqui. Então, ele não deixa ficar com o mesmo ID aí. E vamos colocar lá, então, no nosso MC. E vamos importar. E aí está. Detalhe. O meu eu importei. Já apareceu esse monte de dados. Porque eu só tô rodando há muito tempo. Ele já tá com o colete do InfluxDB. Coletando dados há um bom tempo. E apareceu aqui, então, um dado. O de vocês vai ficar aparecendo esse aqui. Cadê? Vai ficar aparecendo... Esse. Sem nada. No data. Porque ainda não coletou informação. Dá um tempo pra ele, tá? Dá um tempo aí pra ele poder coletar. Opa. Derruba a câmera. Dá um tempo pra ele coletar a informação. Porque, senão, realmente não aparece nada, tá? Então, o meu tá aparecendo aqui. Porque ele já tá funcionando há algum tempo. E, bom. Tá aí. Tá aí legal. Tá aí bonitinho, tá? É o nosso dashboard. O que você pode fazer... O que você pode fazer... Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui. Não sei se vai dar certo. Porque... Pela maneira... Porque eu vou estar usando o que não funcionou. Mas é o seguinte. Poxa, mas eu queria tanto esses quadradinhos pequenininhos aqui. E supondo que funcionou esses reloginhos aqui. Não tem como... Tem, tem como sim. Olha só. Vem aqui. Tá vendo? Clica em cima dele na setinha. More. Opa. Copy. Não era isso que eu queria fazer, não. O que eu fiz? Ah, agora deixa. Vem no novo que você quer. Aqui em cima no cantinho. Add panel. Paste, copy, panel. Tá vendo? E apareceu aqui. Se ele funcionasse, ia dar certo. Tá? E como é que eu posso te provar isso? Ah, assim ó. Vamos vir aqui em home. Não quero salvar nada, não. MC. Esse dashboard aqui, ele tá pegando. Isso. Que bagunça você. Ah, não quero nada não. Vamos lá. Eu fiz o MC. Cadê? O dashboard do Garcia Explica. Não. O dashboard do Garcia Explica 2. Esse dashboard. Esse dashboard era um outro dashboard que eu tinha encontrado na internet. Só que eu gostaria que ele só tá dizendo em cima. Principalmente o de memória livre e memória usada. Esse do load a cada 5 minutos, né? O Stacked Memory também, o Distribution tá aqui, tá vendo? E só. Só que eu tenho mais coisas. Por quê? Eu fiz aquilo de copiar um dashboard de um lado pro outro. Por exemplo, se eu vier aqui agora e... Memória Buffered Cache. Vamos pegar memória Buffered, por exemplo. Copiar aqui. Eu vim aqui adicionar um painel e colar. Memória Buffered. Tá vendo? Olha, eu posso mover como eu quero. E também memória Cache. Mais uma vez pra gente ver. Setinha. More. Copy. Venho um no outro. Adiciono a painel. Paste. Movro pra onde eu quero. E olha aí. Tá aí. Apareceu. Correto? Vou dar um save aqui. Pronto. Agora eu posso sair da página já que ela vai ficar salva. Só um detalhe. Eu não sei se é porque eu não trabalho com servidor há muito tempo. Se eu não vejo muita utilidade nisso pelos tipos de servidores que eu tenho. Ou se eu só realmente não tenho esse conhecimento. Mas. Esse celular que vocês estão vendo tem 16 GB de RAM. Tá? Se eu tenho usado 6 GB de livre e 700 MB. Não deu 16. Faltou 10 ainda. Então. Porque tá aqui. 4 com 3, 7. Faltou mais 3 GB. Onde que esses 3 GB foram parar aí? Não lembro. Eu sei que em algum lugar aqui tinha algum outro reloginho desse aí. Que fazia. Completava os 16. Ou seja. Isso não mostra a memória total. E também não tenho só 700 MB livre. Tá? Eu tenho muito mais. Então tem que saber interpretar e entender essas coisas aqui. Beleza? Por exemplo. Eu tenho esses daqui em cima. Não sei nem por que. Porque eu achei bonitinho. Só pra ficar diferenciado. Mas. Esse aqui é mais fidedigno. Então aqui. 16 GB. Tá vendo aqui? Mais ou menos o que eu tenho. E eu tenho aí usado agora nesse momento então. Que ele falou 6.64. Lógico que esse momento aqui da setinha. E esse do. User's Memory. Não são a mesma hora. Mas. Tá próximo. Correto? Então isso. Tá aí. Esse aqui de baixo é mais confiável. Pra eu poder ver o que eu preciso. Aqui também. Mais uma vez. Esse aqui é só a memória mesmo. Tá vendo? Memória usada. Coloquei vários painéis. Pra ficar brincar com eles. Correto? Então é isso. É assim que se termina de configurar. O Grafana. E fazer um dashboard nele. Pra você poder trabalhar. E você pega tudo do site do próprio Grafana. Ou pela internet. Onde você quiser. Também tem maneira de você pegar. Por exemplo. O arquivo. Eu não lembro que esse arquivo tem. Mas você pode pegar o arquivo e copiar também. Se você tivesse só a fonte dele. Por exemplo aqui. Vamos ver que o dashboard vai abrir um qualquer. Só pra gente ver aqui. Esse aqui. Que isso meu amigo. Arquivo JSON. Se você tiver o arquivo JSON. E quiser. Copiar ele. Então você pode dar o CTRL C aqui. E na hora de você importar. Neo Manage aqui. Import. Ou você pode fazer o upload do próprio arquivo JSON inteiro. Né? Ou você pode colar ele aqui embaixo. E download também. Então. Esses painéis. Aparentemente são em JSON. Mas enfim. Eu não. Não sei mexer com isso não. Eu só copio da internet mesmo. E. Vira que segue. Tá? E bom. Esses são alguns painéis que eu tenho. Eu acho que. Vamos ver aqui. MC, MC2, MC3. São três painéis diferentes. Esse aqui a gente tava mexendo. O dois é. Teoricamente a fonte dele. Né? E o três aqui. É um outro também que eu gostei. Mas não tá funcionando muito bem. Pra esse servidor. Já. Em outro servidor. Por exemplo. Se você vier aqui. Ele funciona bem. Então olha só. Aqui eu tenho o uso de CPU. Essa parte branca tá em idle. Tá? Então é a parte A e a parte que eu posso usar. Teoricamente. Aqui a memória RAM. Aqui o meu swap. Aqui eu tenho o tráfego. O read write do meu disco. Aqui eu tenho o espaço livre do disco. Aqui eu tenho a minha interface de rede. Aqui eu também tenho a L.O. A loopback, né? E aqui o system load. Eu não sei o que é o system load. O que quer dizer esses dois 6.0. Desculpa. Eu realmente não sei. Se alguém souber. Me deixa na descrição pra me explicar. Mas tem system load aqui. Com esses... Será que é esse eixo Y aqui desse negócio? Mas tá aí. Tá? Então... Essa... Esse dashboard eu gostei mais. É mais útil. Mas por MC, né? Percebido a MC. Não funciona. Não sei por quê. Funcionou no começo. Configurei. Por isso aqui eu tenho um monte de espaço em branco. Não funciona mais. Que bom, galerinha. Por enquanto, grafana também acaba por aqui. Eu não tenho mais o que mexer com grafana. Não sei ficar procurando dashboards diferentes. Mas se é pro meu uso. Pro uso de vocês. Depende muito de cada um. De cada necessidade. Já faz o que eu quero. E talvez eu traga pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo sobre o Zabix. Seja na descrição aí. Se vocês querem um vídeo sobre o Zabix. Nós já temos o Nemes. Já temos agora o Grafana. E agora só faltou então o tal dos Zabix. Que são os gratuitos, né? Bom. Espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo. Porque eu fiquei mostrando muito o dashboard pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.